Abaixe agora, o show vai começar E imperfectos Deixa no ataxe meu boneco Deixa no ataxa Tá me chamando de professor Sabe que da cama eu sou perverso Pra screen só eu quero um beijinho Olha só quero sexo, como do prazer, você cai eu quero Sabe que o Paula, professor, professor Eu vou te pedir uma coisa, você fica Uhul, uhul, uhul Polêmica, vim já, vim já Deixa, deixa, deixa eu ver, deixa eu ver Eu tenho um feitiço, com mulher de vestido, quem ajuda não atrapalha Poli tá ritmado do jeito que você gosta Boca do rio, vai ficar de marola Se fica calajá, vai ser só sequência de toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Se fica calajá, vai ser só sequência de toma E cima sempre, toma E cima sempre E cima sempre Toma, toma E cima sempre Toma, toma Tá me chamando de professor, sabe que na cabeça eu perverso As vezes só quero um beijinho, amor, eu só quero sexo Te pego com muito prazer, na serinário você cai eu quero Sabe que eu foda, sabe na ilha, só vou te pedir uma coisa Sobe, sobe, você fica de uma sorte Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas não vem do mundo, não vem assim, ó Aguenta a Fibinama, aguenta a Fibinama Sua mãe não te faz cabade, amor Cara de puxo Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Pune fácil, toda a vida Pune De novo, de novo, de novo Aguenta firme, firme É pune fácil, toda a vida Aguenta firme, firme Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar De baixo, de baixo, de baixo De baixo, de baixo, de baixo Eu vou te machucar Eu vou te machucar Deixa, deixa, deixa Deixa bota no boneco Deixa bota no boneco Deixa bota no boneco Deixa bota no boneco Viu lá Balança o pescoço Balança o pescoço Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Balança o pescoço Balança o pelo Vai girar, pra lá, pra cá Pra lá Você fica toda sonhante Boa! 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 Deixa a vida, deixa! Deixa, 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 deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Sombira agora